Galera, olha isso, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Ah, caiu no limbo. Gelei, cara. Ah, ele caiu no limbo. Pô, peraí, começando aqui mais um vídeo de Arky Omega. E hoje vamos fazer o seguinte, galera. Vamos melhorar um bicho que tem os maiores potenciais aqui da base, galera. Eu não sei se é suporte ou dano ainda. Eu acho que é os dois, sabe? Eu acho que é os dois. E, galera, eu tô falando desse caim aqui, ó. Familiar Mamute. Mamute. Sim, sim, sim. Por que o Mamute, Andrew? Por que? Porque, galera, eu não sei porquê, sinceramente. Mas, cara, o Mamute fica muito forte, galera. Muito, mas muito forte. E como ele é um da classe Familiar, né? Da classe Summoner, ele vai virar um Anima também. Sim, ele vai virar um Anima. Quando eu deixar ele absurdo, né? Ele vai virar um Anima. Então, não importa se é Mythical ou Summoner, no final vai ser um Anima. Então, vai dar na mesma se eu melhorar um Mythical ou um Summoner, beleza? Por isso que eu tenho Summoner aqui. E eu não domei esse bicho, galera. Eu não domei ele. Foi o Vagante. O Vagante domou dois Mamutes. Ele domou o Mamute Ferry, se não me engano. E esse Familiar aqui. E ele deu o Familiar pra mim melhorar ele, cara. Pra, assim, ver mesmo o que o Mamute faz, cara. Porque todo mundo aqui no server, pelo menos quase todo mundo, usa o Mamute, sabe? Usa o Mamute. E, realmente, o Mamute é bem forte, galera. O Mamute é bem forte mesmo. Eu vou falar o seguinte. Eu vou colocar quase todos esses pontos aqui em vida, cara. Eu vou colocar pouquinho em dano. 88 em dano, né? Pra ser exato. É... Vamos ver, né? Eu acho que ele vai ficar bem forte, galera. Bem ridículo mesmo de forte. E vai ser curioso na terra. Vamos lá. Aqui... Beleza. É... Tem que sobrar 88 pontos, né? Tá, não dá nada. Vai sobrar 87. Não dá nada, galera. Vamos melhorar. A gente vai melhorar esse Mamute aqui hoje. E também vamos farmar com o nosso Vermilho. Aleluia, né, cara? Vamos ver como que o Vermilho ficou. Se ele aumentou o dano. Porque eu nem bati com ele ainda, cara. Desde aquele dia que ele melhorou o Vermilho, né? Pra... Acho que é... Eu nem sei na classe que ele ficou, cara. Alchemy. Ele ficou Alchemy. Desde que melhoramos o Vermilho pra Alchemy, eu nunca nem testei ele, cara. Beleza? Galera, é... Agora, deixa eu ver se eu consigo deixar o Mamute aqui, pelo menos, Ômega. Se eu conseguir deixar o Mamute em Ômega, vai ser muito bom já. E vamos ver se eu tenho o Paramute. Galera, o Paramute é um negócio raro. Caraca, hein? Que Paragon bizarra, galera. Que Paragon bizarra, sabe? É muito zoada essa Paragon e... Cara, se a gente conseguir uma Paragon Mamute, né? Vai ser bom. Ah, galera... Tem uma coisa também. O Vagante, ontem, enquanto eu tava aí de tantos vídeos, fazendo umas coisinhas básicas aqui, o Vagante decidiu... Ah, vou farmar aqui. Ele farmou muita Paragon, galera. O Vagante farmou muita Paragon e jogou aqui, ó. Tá vendo quanto o Berk Paragon Breaker? Galera, a gente tinha mais ou menos uns 200. E agora tem 800. Você tem uma ideia, né? Vamos ver as Paragons aqui. Deixa eu ver se ele pegou Paragon de Dragão. Pegou uma Paragon de Dragão. Pra você ter uma ideia, né? O Vagante farmou bastante, cara. Nossa, cara! Velho, só 26 Paragons de Ulirino. Que zoado, cara! Será que é um dos bichos mais fortes que tem? Faz sentido, cara. O Ulirino, cara, naquela investida dele... Nossa, a Titanossauro tá bom. Dá pra entender. Magmassauro também dá pra entender. Mas, cara, o Ulirino... A gente... Eu nunca usei Paragon de Ulirino. Eu nunca quebrei Paragon de Ulirino. Eu nunca dei pra alguém Paragon de Ulirino, cara. Alpha Death Form também. Eu nunca usei. Tem 5. Cara, o Ulirino é uma das Paragons que tem menos aqui na base. Mamute aqui, ó. Aliás, a Mute é extremamente raro. Mamute. Mamune, mas... Mas, cara, eu já dei muita Paragmute pra galera, beleza? Eu já dei muita Paragmute pra galera, beleza? Por isso que tem pouca também. Aqui, ele já tá... Ele tá Alpha. Vamos melhorar pra Prime, Ultimate... É... Omega. Prime... Ele já tá Alpha. Prime, Ultimate... É só isso. Prime, Ultimate e Omega. Como ele não é Unique... Ele não é Unique. Galera, não precisa de Unique, tá bom? Mamute é um dos poucos dinos, pelo que eu saiba, que não precisa ser Unique. Pra ficar ridículo. Eu preciso de... Familiar God Soul. Exatamente. Familiar God Soul. Pra melhorar ele pra Bud Light. Usa ser uma Familiar God Soul. Eu tenho God Soul aqui, galera. Deixa eu ver. Fa... Não tem. Não tem nenhum Familiar God Soul. Não tem um Fairy. Nossa, cara. E é Omega ainda, né? Não é nem Familiar. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, galera. Eu coloco coisas aqui também. Ó, God Soul. Procurar. Ah, nossa. Não tem quase nada, velho. Ah, não. Eu tenho Ultimate Par... Ah. Anciente Paragon Soul. Na verdade, não importa qual que é. Eu tenho Omega Paragon Soul. Eu tenho só Omega, cara. Calma aí. Eu tô bugado, galera. Eu só tenho um tipo aqui. Caraca, velho. Calma aí, calma aí. Fazer um teste. Eu vou colocar muita God Soul aqui. Eu tenho God Soul bem espalhadona aqui, galera. Ó, vou transferir tudo. Beleza. Aqui eu tenho God Soul de todos os tipos. Eu vou transferir pra cá. Aqui fica mais fácil de achar também, né? É... God Soul. Galera, eu tô planejando aí nos próximos vídeos já. No próximo mesmo eu consegui... Eu consegui não. Eu farmar... Ah, o grupo não vai, velho. Tá. Ah, que é esse mesmo. Tá. Tá, beleza. Agora tem muita God Soul aqui, né? O grupo não vai, galera. Vamos farmar. Ó o quanto grupo que eu tenho, cara. Velho, eu vou farmando, cara. Eu vou farmando, 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 sim. Pra fazer vídeo e depois eu vejo que... Ah, não uso isso aqui. Tá de brincadeira, cara. Que eu faço tudo uma vez, que é, né? Que já fica bem mais rápido. Beleza. Vamos melhorar, então, uma multa aqui pra Omega, pelo menos. Não vou conseguir melhorar pra Good Like hoje. Vou melhorar bem pouquinho ele hoje, galera. Porque eu quero mesmo focar no Vermilho. Cara, o Vermilho tá desde o começo da série. E... Cara, ele é um dos maiores potenciais aqui da base. Eu suspeito, galera. Assim, ele já era um dos bichos mais fortes, sabe? Ele já era um dos bosses mais fortes. A galera já achava que ele era muito mais forte que o Vermilho. Que o Andromeda, né? Ou... Achava não. Tinha certeza. Eu vou... Ó, o Andromeda tá aqui, ó. Aliás. Aqui, ó. O Andromeda, galera. Com... Ele tá... O status do Andromeda tá pra bosses. Tá com 88 dano. Eu posso colocar o Andromeda mais... Com mais vida e tal, né? Mas o Vermilho, cara... Tá absurdo. Tá absurdo. Vamos terminar de molhar essa Mota aqui. Deixar ele Omega, pelo menos. Essas Paragons. Eu vou... Eu vou guardar. Porque... Eu posso pegar ele sem querer esquecer que tem Paragon no inventário dele, sabe? Daí pode sumir as Paragons. Então eu vou guardar essas Paragons aqui. Essas Paragons, galera. Elas têm que servir pra evoluir o meu Mamuta e o Mamuta do Vagantus também, cara. Então... A gente vai ter que fazer mais Farm de Paragon. E eu tô planejando uma live. Eu tô fazendo live todo dia, pra quem não sabe. Mas é uma live somente pra Farm de Paragon. Aqui que vai ser da hora. Ok, galera. Deixa eu ver se ele tá com sela. Não. Ele não tá com sela. Porque eu acho que eu tirei a sela dele. Pra colocar em outro bicho, sabe? Eu tô fazendo isso, cara. Que raiva. Tá. Eu... Tô com falta de sela aqui na base. Sela boa, né? Pelo menos. Daí eu pego a sela que eu tenho ali. E coloco em outro bicho. Ah, no inventário desse bichinho aqui eu tenho uma sela. Aqui, ó. Sabia. Por que eu vou colocar uma sela nele? Porque a sela, cara, às vezes aumenta a velocidade. Às vezes... Ó, esse aqui aumenta a velocidade. Beleza. Esse aqui... E é o lance que aumenta... Ó, Melida Mage, cara. Mais 23% de dano. Só nessa sela aqui. Imagine, cara. Essa sela aumenta muito bem, cara, o dano, sabe? Então... Vamos ver o dano do Vermilion. Que... Eu não sei se é o boss mais forte da base. E vamos ver agora, cara. Vamos ver. Ah, ele bate duas vezes, velho. Nossa, cara. Ele tem habilidade de detonate também, galera. Ele bate duas vezes o dano, cara. Calma aí. Isso é interessante. Olha isso, cara. Ele bate um de 10 bilhões e outro de 12. Antigamente ele só batia uma de 12, se não me engano. Caraca, galera. Ou uma de 10, não me lembro direito. Velho, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Aí, ó. O bom dos bosses, galera, é a ideia de ter muita vida. Pra você ter uma ideia... É, assim... Não sei se vocês viram já, já perceberam, mas os Unix não tem tanta vida que nem bosses. Porém, o dano dos Unix são maior que bosses. Vocês viram, né, galera? Pô, aquele meu... Aquele meu Dilo com o Titanoboa, cara, o dano é muito maior que o Vermilion. Convêmos, cara. Sério. É, ó. Mas isso aqui é massa, cara. Nossa, cara. Ele bate muito, porque... É uma tempestade de água, tempestade de... De vento, né? É veneno, raio. Cara, é tudo ao mesmo tempo. Então bate esses 4 ou 5 elementos que eu falei ao mesmo tempo, sabe? E ainda nem usei o C aqui. Ah, o C não fez nada. Caraca. Ah, não. O C faz, sim, ó. Uma explosão. O C faz uma explosão. Caraca, mas nem deu efeito. E, aliás... E, assim, acima de tudo, ele entra na água também, né, cara? Ele entra na água, assim, eu consigo dar dano em todo mundo de volta. Seria top, cara, se eu conseguir bater esse dano da água, bater isso duas vezes, né? Que nem na porrada, cara. Ó, mas bateu aqui, ó. Ah, não. Acho que tinha dois aqui, né? Mas... É, velho. Seria muito bom, cara. Mas, assim, não tira o fato desse aqui ser um bicho muito forte, né? Caraca, impressionante, velho. O Vermillion é um dino incrível, galera. Galera, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o boss macaco mais forte do server. Sabe? Porque é ridículo, cara. Não tem palavras por tão forte que é o Vermillion, cara. O Vermillion é bizarro, galera. Ó, eu parto uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete... Quando eu metralho você, galera, ele sim ativa habilidade, né? E, galera, eu tô com o meu... Minha Ascent Bloodmortem aqui. Mas... É que eu uso ela pra fazer alguns bosses aqui. Daí você não esqueça. Cara, eu tenho... Ó. Meu Deus, cara. Eu vou cair no limbo desse jeito. Sai daqui, cara. Tá muito bugado, Clara. Galera, esse mapa... O... O Feodor, né? Ele é bem bugado, cara. Ele é bem bugado. A galera perde dinheiro no limbo direto. E se eu perder o meu vermelho no limbo, cara, vai dar ruim. Mas eu acho que eles perdem dinos em reinos, sabe? Reinos, normalmente, é bem bugado mesmo. Cara, eu quero testar um negócio. Eu percebi que não cai... Thundestorm. Ah, Thundestorm é Nettree, né? Thundestorm é uma habilidade da classe Nettree. Então, faz sentido não cair. É, faz sentido. É o Andromeda que faz isso, né? É, deixa pra lá. Eu confundi Thundestorm com a habilidade da classe Elemental. Que... Pô, ia ser muito bom, né? Da hora demais, cara. Da hora demais. Galera, que vermelho top, velho. Eu vou ver se eu enfrento alguns bosses. Pra ver a facilidade que eu mato eles, cara. Eu vou enfrentar ali uns God Soul mesmo. Um Boss Soul. Tranquilo. Porque... Cara... Acho que não tem outro boss que vai tancar, né? Eu vou tentar enfrentar um Omega ou um Elemental. Sei lá que é a classe que eu enfrento. Deixa eu ver o que eu tenho no meu inventário aqui. Nossa, cara. Eu caí no... Galera, olha isso, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Ah, eu caí no Limbo. Gelei, cara. Ah, ele caiu no Limbo. Eu peguei o Vermelho. Galera, eu gelei. Gelei. É um nível... Absurdo, cara. Olha isso, velho. Olha isso. Olha isso, cara. Que área bugada, velho. Meu Deus, cara. Vermelho tá na minha mão, galera. Vermelho tá na minha mão. Nossa Senhora. Eu vou sair daqui, cara. Olha isso, olha isso. Geli... Nossa, cara. Eu tô... Eu tô gélido. Cara, eu... Meu Deus, velho. Caiu no Limbo. Já falei, caiu no Limbo. Vamos voltar lá pra casa. Lá lá pra casa não é bugado, pelo menos. Na minha área... Não tem bug por sorte, cara. Aí. Tô em casa. Uf, fico começando aquilo. Cara, o bom é que eu consegui pegar o Vermelho, galera. Eu ignorei as coisas que tinha na minha área dele. Porque, cara, aquela área tá muito bugada. Beleza. Nossa, cara. Velho. Eu gelei muito. Eu gelei muito. Se a gente perder o Vermelho, galera, vai ser uma coisa triste, sabe? Vai ser triste. Não vai atrapalhar a série. Não vai atrapalhar nem a pau. Mas vai ser muito triste, cara. A gente perdeu o Vermelho. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. É... Pegar uma boss soul aqui pra gente enfrentar um boss ali. Pra testar essa força do Vermelho, né? Eu... Aqui, ó. Tem várias aqui. Omega Warmpage, isso que é bom. Isso que é bom. Aí vai spawnar um boss bem forte. Eu queria um Good Like, sinceramente. Na real, eu vou spawnar um Good Like. Eu vou spawnar um Good Like. Eu vou melhorar essa Omega aqui. Pra... Até Good Like. E com Good Like a gente... Ou Ociente até, né? Ou Endless, quem sabe, né? Vamos ver a força do Vermelho. Vamos ver se ele tanca um Endless, cara. Eu acho que ele tanca... É o Vermelho, né? Querendo ou não. Vermelho sempre foi forte. E agora ele tá mais forte que nunca. Vamos ver se ele tanca um Dino Endless, galera. Ele toma dano de queda. Então, cuidado, hein? É, puleinago tá tranquilo. Aqui. Vamos spawnar aqui, galera. Esse aqui é a primeira classe, então... Vai ser tranquilo. Vai ser... Nossa, eu vou spawnar um Good Like, na verdade. Aí, ó. Vamos spawnar um Good Like aqui. E... Eita, ficou no noite já, né? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Spawnar um Good Like. Depois, um Ociente e um Endless. Vamos ver até... Vamos ver a força do Vermelho pra tanca um Endless. Galera, lembrando... Os bosses levam menos dano. Mas, pelo que eu vi aqui, galera, não vai ser trabalho nenhum. Por quê? Olha, ó. Uma porrada. Ah, ó. Duas porradas. Três porradas. Caraca, é. Ô. Bicho tão coi, hein? Bicho tão coi, na minha opinião. Eita. É interessante. Pelo menos eles não morrem em Hit Kill, galera. Sabe? Isso que me deixa feliz. Não morrer em Hit Kill. Cara, eles não morrendo em Hit Kill já tá bom pra mim. Anciente. Vamos melhorar até vir um Endless, cara. Vai ser muito massa. Galera... Eu não sei se eu comentei com vocês, mas tá vindo Unique de bosses agora, sabe? Unique de bosses. Isso é muito massa, cara. Isso é muito massa. Agora, galera, eu vou usar uma habilidade aqui. Ô, X. Meu Deus, cara. Susto. Daí eu pensei que ele... Que eu não tinha dado pegado a soul dele. Pegou a soul dele, né? Tão rápido que eu matei. Cara, ele é um da classe Rage, galera. Esse boss aqui. Imagine, velho. É... Eu vou spawnar um... Deixa eu ver se eu consigo spawnar. Ah, consigo. Endless. Beleza. É... Eu vou ver se eu spawno também um God, galera. Do ovo, né? O boss do ovo. Deixa eu ver se tem um aqui. Não tem. Mas o boss do ovo, que aquilo lá é bem forte. E o Endless ainda vai ser zoado, cara. Olha lá. O dano. 900. Quase um bilhão de dano. Olha só, cara. É muito forte, velho. É muito forte, cara. É da hora. Isso é muito bom. Nossa, cara. Isso é muito top mesmo. Agora temos a Endless Rage Boss Soul. Eu não vou conseguir usar mais aqui esse item. Vai falar aqui, ó. Você não usa isso aqui mais aqui. Isso. Mais aqui. Vamos fazer o seguinte agora, galera. Eu vou esperar ficar de dia. E também eu vou pegar um ovo lá na base. Beleza? E eu vou spawnar um... Um boss do ovo aqui, hein? Beleza, galera? Então eu já volto. Ok, velho. Vamos lá. Eu tô com... Coloquei o ovo aqui já. E vamos só spawnar. Galera, eu tô com muito medo porque... Eu nunca... Cadê? Ah, deixei ele dentro da sua, né? Eu nunca fiz esse boss, cara. Realmente, eu tô com muito medo porque eu nunca fiz esse aqui. E esse daqui é uma coisa nova pra mim, galera. Isso aqui é uma coisa bem nova pra mim. E... Da classe Endless. Eu nunca fiz, sabe? Eu fiz outras classes, certo? Mas da classe Endless eu nunca fiz. Então vai ser uma coisa nova. Vamos ver. Esse boss aí novo. É um boss novo, querendo ou não. Porque é da classe Endless. Endless é uma classe nova. É Great God. Eu acho que ele vai dar uns... 20 bilhões de dano. Se ele dá uns 20 bilhões de dano, tá tranquilo. Tá tranquilo mesmo. Se ele dá 20 bilhões por milissegundos, vai ser triste. Vai ser triste. Vai ser tenso, vai falar. Olha, é um boss. Nossa, cara. Vamos ver o dano que ele dá. Nossa, cara. Eu até fui com medo, cara. Ah, velho. Sério. Dois só, cara. Cara, veio um... Veio um Mega Ptex, cara. Curioso, porque normalmente ele vem um boss normal. Ah, galera. Uma... Tinha uma habilidade aqui, ó. Agora ele vai começar a levar dano pra caramba. Ah, easy, cara. Ele não me dá dano. Mas não tá sendo tão devagar assim, não. Isso me deixa muito feliz, cara. Isso faz zero. Ah, ele tá congelado. Eu vou chegar aqui na água, galera. Deixa eu ver se só de eu chegar aqui... Ele já pega o... Olha, a pedra dele, galera, não dá dano. Por quê? Ele não dá dano porque... Ele é muito forte, cara. Olha lá. Agora ele tá levando dano só desde... Eu tô perto dele, ó. Meu irmão, eu monta aqui, ó. Não tô batendo nele. Eu vou ativar aqui o X, né? Ou C. Vou apertar o C várias vezes. Vai que dá aquele dano bizarro, né? É, não foi. Agora não foi nem o C aqui. Ah, galera. Tranquilo. Tá demorando um pouco mais, sim. Porém... Cara, tá suave, sabe? Endless Rampage God. Acho que é o bicho mais difícil possível, né? Da God Soul ali. 150 bilhões de vida e tal. Bem zoado. E, galera, pelo que eu percebi, o cooldown dele é bem baixíssimo e ele não gasta estamina. O nosso Vermillion aqui. Então, cara... Olha isso. Eu posso ativar várias vezes, galera, aliás. Calma aí. É isso mesmo, cara? Galera, eu posso ativar várias vezes a habilidade aqui. Olha lá, cara. Olha isso. Minha estamina tá sendo drenada, claro, porque eu tô ativando várias vezes em seguida. Mas, cara, é muito ridículo, cara. Eu posso matar o bicho só com as habilidades aqui. Que suave, sabe? Porque ele ativa rápido. Olha aí, ele tá inflamado. Galera, agora ativou outra habilidade, né? Agora ativou uma habilidade diferente. Beleza, o bicho já era aí. E... Foi fácil, cara. Foi muito zoado de fácil. Deixa eu ver o item que ele trocou aqui na bolsinha. Por que eu nunca matei um desse bolo? Nossa, cara, que lixo. Tá. Isso aqui. Endless Rampage God Soul. Pra quem não sabe, né? O que esse item serve? Serve pra evoluir os Good Like pra... Pra... Os Omega pra Good Like. É... Easy. Ele dá 45 Soul Shards. Beleza. Beleza mesmo. Uhum. É. Bem tranquilo, galera. O item, no geral, é um item... É uma God Soul normal. Vai ser sempre usada. Todas as God Soul, galera, são da mesma classe. Não é da mesma classe, não. Assim. Não importa se ela é basic ou endless. Ela vai ser usada pra mesma coisa. Que é melhorar o Omega pra Good Like. Que é spawnar um grupo de deuses. E um titã, né? Não importa se é uma basic ou uma... Nossa. Teleportei pra casa. É. Teleportei pra onde? Nossa, galera. Vocês viram? Calma aí. Caraca. Olha lá, olha lá. Meu macaco lá em cima, velho. Cara, meu macaco tá muito zoado lá em cima. Mas, galera. Não importa se é uma basic ou endless. As duas servem pra mesma coisa, sabe? Cara, meu macaco tá lá em cima, cara. Ou aquele que voa, o Ethereal. Nossa, cara. Ele é super rápido, velho. Ele passou bem rapidinho aqui. Já tomei um susto. É porque eu cheguei perto da base, né? E fui atacado aqui por isso. Beleza? Vamos chegar aqui. E vamos admirar um pouquinho nosso vermelho. E é isso, galera. Eu tô planejando fazer um híbrido no próximo episódio. Um híbrido bem top. Que, cara, vai ser massa, hein? É... Ainda tô em dúvida qual o híbrido vai ser. Porque tem vários, querendo ou não, né? E tem um híbrido em específico, que é Mosasauro. Com... É... Sharknado. Cara, vai ser muito top. Esse híbrido aí, eu quero muito fazer. Também eu falei que é spawnar o híbrido... É... Unix Aquáticos, né? Eu quero muito spawnar Unix Aquáticos. Alguns, pelo menos, né? Alguns mais. Vai ser da hora, cara. Vai ser da hora mesmo. Beleza? Mas, galera. Vou finalizando o episódio por aqui. Deixa o like, inscreve-se. Puxa aqui no meu vídeo, que vai ajudar muito a crescer. Nesse episódio foi mais farm com o vermelho. Mostrar ali. Começar a evolução do Mamute, né? E... Eu, no próximo episódio, eu vou ver se eu consigo deixar ele, pelo menos, Anciente ou Grupo de Deus. Na verdade, Anciente ou... Sei lá. Quem sabe já fazer o Zodiki, né? Pra deixar o Mamute já anima. Mas... Então, primeiramente, focar em pegar Paragon, porque sem Paragon, nenhum bicho é nada. E é a cela única do Mamute que faz ele, né? Como todos os outros bichos. A cela única é muito surreal. Beleza? Mas, galera. Então é isso, hein? Então tchau, falou aí. Até mais.